Ex-leaders da Fretilin com frases ensaiadas. Do you think that there will ever be an independent HEMO? I think that it's our design inside of our people. That is the end of our lives. That is the end of our lives. We are going to be the day of our lives. We are going to be the future of our lives. The life of our lives is the end of our lives. a sua vida e a sua morrer real. Sentimento triste, não é? A gente fala que o Timor é que faz a sua vida. Mas já, o que a gente fala, a gente fala que a gente faz o que é o que é o Timor-Leste. A gente faz a sua vida e a sua vida, mas a sua vida é o que 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 é. Ainda não se enriquece para a sua valentia na dedicação para a sua renda do Timor-Lorçá com a Emarsira. Ainda no centro-estado se preparou uma reportagem especial. Que o Timor-Lorçá tinha sido feita com a minha vida e a sua vida. Ainda não havia sido feita para a sua vida. Em seguida, o seu nome era uma mulher que se tornou a sua vida. Que o seu nome era uma mulher que se tornou a sua vida. Não é claro que está na terra? Não deve ser como fazer o Brasil, e não deve ser dedicado a essa vida para todos os países. Não deve ser mais atingida à independência. É o primeiro momento. Quando houve o que aconteceu, no 25 de Abril, foi a ideia da sua vida no Brasil em Portugal. É claro que as nossas nacionais são unidas. ser uma força. O processo de transição não vai acontecer a Portugal. Serão no México, onde está? Loura e Timor-Lorça, beleza e no dar, país independente. O NUNE define o Estatuto Timor-Leste, mas morreram movimentos políticos, o Código Nacional, a sociedade e o Código Nacional, na Código Nacional e na Código Nacional. O Existência do Código Nacional é o Código Nacional do Brasil, mas o Código Nacional é o movimento e o movimento. Mas também o Código Nacional é o Código Nacional do Código Nacional e da Código Nacional, e defende a independência total do povo na nação Timor-Leste. E a TINAN-RIHUNIDA A TUSIAHITUNUR RESINHAD COCONSOLIDAÇÃO A ISDETENIAN IHA DILILARAN NO IHA TERRITORI TIMOR LARAN TOMAK ME MAU HUNU BULERA CARATAYAN HAMUTU CODOTOR ZERAMUS ORTA HALAU SERVICE A ISDETENIAN CODE INFLUENCIA TIMOR WANSIRA IHA DILILARAN COINSA BELA ADERE HAMUTU BAI IHA ASUSAN ME ATU HARE BA TIMOR LESTE INDEPENDENCIA MAI BE SITUAÇÃO POLÍTICA NEBE IHA ALTURA NABA HO INTENSIDADILA LAO NORMALNE IKUS MAI NASIONALISTA TIMOR WANSIRA MUDA FALEAS DETE BAI IHA FRETILIN NEBE IKUS MAI PROCLAMA INDEPENDENCIA IHA LORON RONUL RESINWALU FULAN NOVEMBRO TINAN-RIHUNIDA A TUSIAHITUNUR RESINWALIMA INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA IKUS MAI INDONESIA HALO QUE DA SINVAZÃO CODE HALO ANEXASÃO BAI IA TERRITORI TIMOR LARANTOMA E INSA TIMOR LESTE SAIHANESAN PARTE HOCY JONA INDONESIA NIAN MAI BE A SUAIN SIRO HOCY COMITÉ CENTAL FRETILIN NEBE IMA OCUNO RACICMOS PROATIVO NUDAR POLÍTICA FRETILIN NIAN TOMA RESPONSABILIDADEMOS HAMUTU HOCY A SUAIN SIERCELO O INSA LUTA HAZORU INEMIGO INDONESIA NEBE I ANEXAS RAI TIMOR LOROSAE E A PRIMEIRO MOMENTO NECEDAS WHEN HIRA FRETILIN DEFINITI A CERNA ESTRATEGIA LUTA MAU CHUNO BULERE CARATAYANO HAMUTU HOCY A IRALA SHANANA GUZMÃO NO BAZUKATHAI NUDAR ADJUNTO NEBE I RESPONSABILIZA IRA DIREÇÃO PONTALESTINIAN HAMUTU HOCY COMISÁRIO POLÍTICA ZUVINAL INASIO SERAKEI E A PROCESSO LUTA NEBE DIFÍCIL TABTEBESNE MAU CHUNO BULERE CARATAYANO HAMUTU HOCY A SUAIN SIERCELO HA TUDO SER NEBRANY HOCY A IRUSMATAN BAIHA BALAMUSAN MORTEIROS CANIÕES NA AVIÕES NEBE LANÇA RUSI MILITAR INDONESIA SIERA MAI BEI HOGRAÇA NAIMAROMAK NIAN RUSI LUTA NEBE SIRAHALO MAU CHUNO BELE SALVA RUSI MATEI E A TEMPO DIFÍCIL INIAN MAI BEI INDONESIA NEBE LANÇA SIERNIA CAMPAÑA OE-OEIN IKUSMAY HARÁGUM TEA BASE APOIO FRETLINIAN NEBE COMANDANTE BOT NICOLAO LOBATURASI NO COMITÉ CENTRAL CERCELO MATEMO IA COMBATE NO COMITÉ CENTRAL CERCELO MATEMO IA TEMPO DIFÍCIL NEBE INDONESIA SIERA LANÇA RARÁGUM TOTAL BASE APOIO FRETLINIAN OE-OEIN IKUSMAY RESULTA MEMBRO COMITÉ CENTRAL BARRAC MAK MATEM O RENDE E A TEMPO DIFÍCIL NEE MAI BEI RUSI DIREÇÃO PONTA LESTENIAN ARIZUNTO NA INDOLO MAU HUNO BULER CARATAYANO CAI RALAÇANA NA GUSMAON NO BAZUKAT SAI SEI MORRICELA RONUNE MEMBRO COMITÉ CENTRAL NA INDOLO MAK SAI NUDAR EMA NEBE SENHOR LIU RUSI RESTANTES FORÇA NEBE SEI MORRICELA IHA AILARAN RONUNE MEMBRO COMITÉ CENTRAL NA INDOLO MAK SAI NUDAR EMAG SITUAÇÃO DIFÍCIL NEE COI RALAÇANA NA GUSMAON Lidera Força Companhia Ida, lá o Hadulas Ter Tôr e Timor Larantoma, com a intenção atubucatuir direção rototu. Mas bem-se a equipa desliga, destacamento Ligação Nacional. No Takapak, Força e Direção Rototu, morro na BN Onar. No Né, Iniciativa Russe Cairela Sanana Guzmão, no Malkuno Bulere Karatayano, Hanoem Oinsato Organiza Falifuno, ou de lá o tuir, dala-me-be organizado. Antes de ter uma primeira conferência, o Né Bé Acontece Ida Lorantolo, fulano março, e nandinho ideato se é o aluno recintoulo. A gente tem que fazer o Né Bajukasari, matem-se lá, e tem que ser o inimigo de Sira Macoho. No Né, o Né Bé Senyor Lio, mas o Né Bé Senyor Lio, o Né Bé Senyor Lio, o Né Bé Senyor Lio, e o Né Bé Senyor Lio, 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 e o Né Bé Senyor Lio, 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 E a primeira conferência 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 E a primeira conferência